Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que garantiu a permanência do goleiro Kehler até 2026 como seu goleiro titular para a Copa Libertadores da América deste ano. O goleiro que teve interesse do Vasco vai ficar no Inter. Gabriel Mercado preocupa com o desconforto na panturrilha e está fora de jogo treino no CT do Parque Gigante. E a imprensa americana noticia o interesse do Inter em Joseph Martínez, atacante venezuelano, que foi sensação na Major League Soccer. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então e eu quero começar esse vídeo falando sobre a notícia que é oficial. Já está lá, né? No site do clubeinternacional.com.br que diz, Kehler renovou com o Internacional. O goleiro fica até dezembro de 2026. Na verdade, né? Essa renovação, se a gente for parar para ver, ela é por mais duas temporadas, porque ele já tinha contrato até 2024. Então o Inter ampliou em mais dois anos o contrato do goleiro e, claro, deu um aumento salarial e, por consequência, o aumento da multa recisória, que muitas vezes, em nível de Brasil, é calculado em cima do valor médio que o jogador recebe salarial. Então, aconteceu já com o Edenilson, aconteceu já com o Patrick, com o Yuri Alberto. O contrato do Kehler deve ser semelhante em relação a essa questão. Por que eu estou falando em multa recisória e aumento salarial? Porque o Kehler foi alvo e muito alvo do Vasco da Gama nesta janela de transferências. Paulo Brax, que é o executivo vascaíno, Abel Braga, que é o coordenador técnico, queriam muito levar o goleiro para São Januário. Chegaram a oferecer 3 milhões de dólares para o Internacional, que até deu uma balançada, mas pesou na balança, né? Olha, é mais importante eu colocar um dinheiro no caixa e vender o Kehler e ir atrás de um goleiro ou perder o meu goleiro titular para a Libertadores, que teve uma belíssima mostragem no Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas, e ter que gastar com o goleiro. O valor que o Vasco está oferecendo é suficiente para reforçar um concorrente brasileiro no Campeonato Brasileiro? O Inter, olhando todo esse cenário, entendeu que não. E o Kehler também, durante todo esse processo de negociação, sempre deixou claro, e já vinha falando isso em algumas entrevistas no ano passado, que era o momento de ficar no Inter, que ele trabalhou a vida toda por esse momento, cria da base do Internacional e agora tem a oportunidade de ser o goleiro titular num ano de Libertadores. É o sonho de qualquer jogador e ele permanece, então, no Colorado, fica para disputar esta temporada. Para mim, uma excelente notícia, acho que o Inter não podia perder o seu goleiro, apesar, claro, de a gente estar falando de valores importantes para uma posição no futebol. Nem todos os goleiros acabam sendo vendidos a um grande custo. Vamos lá, o Alisson no Internacional, um dos maiores goleiros da história do futebol, talvez o melhor goleiro do mundo em atividade, foi vendido a 5, 6 milhões de euros para Roma em 2016. Então, o Kehler tem contrato longo, mais três anos de contrato agora, e o Inter, então, fica mais tranquilo em relação a isso. É mais um jogador que o Inter garante nesta temporada. O Inter que não perdeu ainda nenhum titular para o ano de 2023. Quero te ouvir nos comentários, ou melhor, quero te ler nos comentários, o que tu pensa em relação à permanência do goleiro Kehler no Internacional. Quero falar também, gente, sobre uma notícia que surgiu nos Estados Unidos. E aqui eu quero deixar bem claro, tá? A informação é do Felipe Cárdenas, do portal Athletic. E é um portal de muita credibilidade, vocês podem pesquisar depois, né? Nas redes sociais, enfim. E eu estou trazendo essa informação aqui porque eu considero ela relevante, e eu não consegui confirmar ainda com nenhuma pessoa do Internacional, né? O Inter adota uma lei de silêncio nessa janela de transferências. O Inter só diz não, né? Quando é não, é não. Quando eu tenho silêncio é porque tem alguma possibilidade, mas eu não tenho nenhuma confirmação oficial de que o Inter está tentando esse jogador, que é Joseph Martínez. Para quem não conhece, é um centroavante venezuelano, 29 anos, e que está atualmente no Atlanta United. O time que estava o Ezequiel Barco, que o Inter tentou no passado, e que acabou indo para o River Plate. Este jogador vem de algumas lesões, tá? E o Atlanta já definiu que ele não vai ficar por lá, né? Que é o momento de negociar, ele está lá faz bastante tempo, né? Ele vem jogando a Major League Soccer desde... Deixa eu pegar aqui... Desde 2017, quando ele foi comprado pelo Atlanta, do Torino, pela Atlanta. O pessoal pagou 4 milhões e meio de euros na oportunidade. Ele surgiu no Caracas, no futebol venezuelano, mas ficou muito tempo, né? Foi jogar na Suíça, depois jogou também no futebol italiano, no Torino, e chegou a Major League Soccer, onde fez muitos gols. Na última temporada, por exemplo, eu estava pegando o levantamento aqui do Martínez, ele jogou 26 jogos e marcou 9 gols. Mas passou também por algumas lesões, como eu disse. Então ele jogou muito pouco na última temporada. Mas lá em 2017, 2018, 2019, é um cara que fez muitos gols. Na carreira toda, somando todos os clubes que passou o Martínez, ele tem 164 gols em 358 jogos, mais 37 assistências. Então é um número relevante do Joseph Martínez. O que disse o Felipe Cárdenas, tá? Ele disse que o Martínez não vai ficar, então, no Atlanta, só que o Inter Miami, que é um clube que disputa, né? A Major League Soccer também, tem interesse nesse jogador. O Inter Miami tem o Gregory, por exemplo, que o Inter tentou a contratação e aparentemente não conseguiu. O jornalista também informa que o Inter procurou, tem o interesse do Internacional nesse jogador. Eu não vou mentir pra vocês, tá? É um negócio extremamente difícil de acontecer. Então não vou criar uma expectativa gigantesca, porque é um jogador extremamente qualificado. Acredito que muitos de vocês já conheçam o Joseph Martínez. Seria uma contratação de muita repercussão. Talvez não com tanta pompa quanto outros jogadores, mas um jogador que poderia resolver os problemas do Inter. Não sei qual é o formato que o Atlanta quer se desfazer do Joseph Martínez, mas é um jogador que aparentemente está no mercado. E aquela coisa, né? Se o Inter seguir a sua linha de só tentar jogadores livres, tentar jogadores que estão livres e querem jogar no Inter, jogadores livres que querem jogar no Inter e que são baratos, o mercado vai ficar muito seletivo. O Inter não vai conseguir reforçar da forma como precisa o seu elenco pra temporada. Então precisa, em algum momento, abrir o cofre e gastar em jogadores como esse, que a gente sabe que vão chegar aqui e vão te entregar pelo menos 20 gols na temporada. É o que eu imagino. Não sei se vai ser o caso do Inter com o Martínez neste momento, mas é uma situação que está colocada aí pelo jornalista, que tem muita credibilidade lá nos Estados Unidos. Quero saber se tu gostaria da contratação do Joseph Martínez ou não. Quero dizer que o Motel Sense está pronto para te receber. Então chama eles no link que está na descrição aqui, suítes novas, modernas, e tu pode aproveitar tudo o que tem de melhor por lá e com desconto, usando o cupom COLAR10, o link está na descrição aqui do vídeo. Então chama eles, aproveita, né? Que é sexta-feira, sextou, então vai sextar com S de Sense Motel. Beleza? Pra gente fechar, eu quero falar sobre Gabriel Mercado. Afinal, ontem a notícia não foi muito positiva. O Gabriel Mercado teve confirmado um desconforto muscular na panturrilha. E com isso, não treinou e não fará o jogo treino de amanhã contra o Barra de Santa Catarina. A gente não sabe ainda, até o momento deste vídeo, se o treino será com portões abertos ou portões fechados. O treino de hoje, por exemplo, é com portões fechados no CT do Parque Gigante. Então, o mercado tem esse pequeno problema e pode ser a primeira baixa do Inter, já visando a estreia do gauchão contra o Juventude. Não sei a data ainda também, né? Porque a Federação Gaúcha simplesmente esqueceu, né? De dar uma data, dar uma previsão, dar um horário. Nada, né? Estamos a menos de 20 dias aí da estreia e ainda não temos o horário oficial da partida. Beleza? KTO.com, faz o teu cadastro usando o cupom COLAR, tu ganha 20% de freebet no teu primeiro depósito. Beleza? Passa lá, KTO.com, tem Copa São Paulo, tem Jogos pela Europa, tem NBA, tem muita coisa que tu pode te divertir por lá e a KTO tá te esperando. Combinado? Aquele abraço, tamo junto e a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.